Mais alguém pra cantar? Vai chegar o chave de ouro? Aí que eu gosto, né? Se liga só, todo mundo que tá presente aí Vou fazer uma pergunta pra vocês Tem alguém cansado aqui na Litronash Na final? Então se liga só Alguém aqui no baile Veio pra Litronash sozinho Sozinho, sem ninguém, sozinho Se vem, levanta uma pauta aí Quem veio sozinho? Camarote também, camarote também Agora se liga só Quem veio aqui pra Litronash Com um parceiro de coração Ou com uma parceira de coração, levanta uma pauta Se o seu parceiro de coração Tiver aqui dentro da Litronash Dá um abraço aí, né? Vai começar a brincadeira Escuta o que eu te digo Então vamos agarrar Agarrar nosso Seve e me pega Agarrar, agarrar Agarrar o meu Agora fica bonito Da clima que eu não me lutei E pra dar na garra Quem tem amigo de tudo Agora, agora, quem tem amigo de tudo Essa continuação Que é pra ficar bonito Quem tem amigo corno Abre a boca e dá um grito Eu vou te dar um canto Olha que eu não me canso Quem tem amigo corno Canta Vai, corno, massa Vai, corno, massa Vai, corno, massa Vai, corno, massa Olha só Que já é Japão Todo azul Que já é Japão Quem tem amigo corno Levanta a barriga Vai, corno, massa Vai, corno, massa Esse cheiro Pra nossa alegria Esse barri ficou bonito Que tem amigo Cachaceiro Abre a boca e dá um grito Abre a boca e dá um grito Se já é Japão Quem tem amigo E faz assim Levanta a mão Primeiro Um minuto da sua atenção Pro menor improvisar Mas eu acho que essa hora Mano, ninguém vai gritar Mas vou ter que perguntar Que é pra ver se tá maneiro Levanta a mão aí Quem tem amigo Maconha Eu vou te dar um papo Eu fiz já é Japão Quem tem amigo Maconha Eu vou te dar um papo Eu vou te dar um papo E faz assim Eu vou te dar um papo Você já é Japão Eu vou te dar um papo Eu vou te dar um papo Se já é Japão Eu vou te dar um papo Eu vou te dar um papo É uma puta Se tem amigo viado, não pode perder a linha Levanta a mão e grita, quem tem a migadaria Eu vou te dar um papo, olha aí, não me estranha Quem tem a migadaria, chama ela assim Pepe na hora, ei! Pepe na hora, ei! Pepe na hora, ei! Pepe na hora, ei! Pepe na hora Vocês estão cansados agora? É por isso que eu gosto das orações, páginas Demais, não, né? A milhão, a milhão Se liga só, eu sou fã, tá ligado? Do público da Zona Sul Porque quando o funk vem batendo forte, ele vem primeiro da Zona Sul E da Zona Sul é pra Zona Leste, pra Zona Oeste, pra Zona Norte Sempre foi assim, o funk do Rio de Janeiro chega aqui Os caras já tá, todo mundo já conhece a música inteira Chega lá em São Paulo, os caras, né? Eu não tava assim, caramba, essa música é fã, a música é quente Eu sou fã de verdade, tá ligado? Então, a todo mundo, todo o público da Zona Sul que acompanha, tá ligado? O funk do Rio de Janeiro Vocês são prova do que aconteceu pro funk de São Paulo chegar onde tá, é ou não é? Ralou pra caralho, sofreu pra caralho Com certeza Os caras falando que o funk é só do Rio de Janeiro, não é? São Paulo E hoje nós, é prova da Zona Sul pra falar que não é isso E hoje tem vários MC lá do Rio de Janeiro, né? Eu não vou nem falar daqui Não, 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 tem que falar Então já que vocês são prova disso Que o funk de São Paulo É um funk merecedor De tá onde tá Me ajuda a cantar assim Especialmente pros moleques dores Que neles eu me amava E pode me dar vontade Porque nós é um assunto Sabe que a vontade é a mulher que fala assim Mas uma mulher que não pode A noite é descontrolada E vai pra cada um Tem mais de quatro vezes fora E faz o número adentrando Com o garçom já ia à toa Sabe que não tem a noite A noite é descontrolada Tem mais paga-mora Não pago nessa de alta Não pago na paga na estoura Não pique mexendo no pé Nada pique a gente ama Será que deve soar Se uma mulher não conversa no salto Vem daí, vem aí, vem aí Se os caras nem soçam da louco As talentos do mundo O dia que eu faz de novo E paga outra de verdade Não gosta de inteligência Quem tá sem graça é que ele está gerando Sabe por quê? Isso é vira, se nas rola, se não tem respeito E se delatera, a mulher cada no direito E se tu me for voltando Aí vai doar, eu sou Salvação que pode ir lá Gosta que o mundo libera Ninguém tá preparado de parte Sou artista assim porque eu sou a diária em arte Eu quero água de todo E ser feliz, eu quero paz e mais Mas não pedindo E se a gente vai viver na geral Tá ligado em todo o PP Vou ler se eu te encosturo Eu te cago daquele jeito Mas não pode ter ciúmes E vai ficar gostoso E o futuro é imagina E desde o rapaz que a senhora Que a dor da sua patrocina E não vê a minha Que tu vai se apaixonar Eu sou top de lião Eu sei que a tua biminha Achou meu perfil demais Fica tranquila Te óbvio, tem tudo E não vê a minha Que tu vai se apaixonar E passa o top de lião Eu sei que a tua biminha Achou meu perfil demais Fica tranquila Te óbvio, tem lá onde se Fica tranquila Te óbvio, tem lá onde se Fica tranquila Te óbvio, tem lá onde se E quem tá gostando do Pequeno e Menor Que faz barulho no meu amor Tá ligado? Olha só Quem tá no chão do Pequeno e Menor Olha só Vamos ter que falar, né? Quem tá gostando do Pequeno e Menor E desse DJ aqui Que também é foda do seu caro Bate palma por favor Tá ligado? Que morade Caramba, Luizinho Tá ligado? Os caras vai no chão do Pequeno e Menor E outro dia não quer ir mais Porque tá tudo cansado Tá tudo morto Sem fotos Tem que pedir desculpa Se liga só Mostra a situação Mais uma vez Falando aí, tá ligado? Quando fala de coração Vem com uma simpatia Eu gosto de verdade De cantar aqui, tá ligado? E olha só Vim aqui hoje Pra vocês Pra trazer um recado Pra todas as meninas Da Zona Sul, tá ligado? Se liga só Olha só Você é mulher que tá presente Hoje aqui E terminou com o namorado Pra vir pro Balefuck Você vê o que acontece aí, né? Né? Aí os caras chegam E você E falou que você não vai arrumar ninguém hoje Que o Balea tá vazio E você não vai arrumar ninguém hoje Apagou o seu número de celular Bloqueou você no Facebook Bloqueou você no Twitter Vai vai ser Vou pedir pra vocês aí Todas as meninas presentes Seja solteira Seja caçada Seja viúva Divorciada Tá ligado, né? Me ajudar a cantar esse recado Pra esse cara que falou Que você não ia arrumar ninguém mais hoje Tá ligado? A partir desse exato momento O Bale vai ficar desse jeito aqui Deixa o livro de lado Por quê? E o 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 que é que as gatas da zona sulam, mas por que ela é impossível, que não via derrível Os balões vejam que a balada é disponível, e ela é impossível, que não via derrível Os balões vejam que as gatas da zona sulam, mas por que ela é impossível, que não via derrível Os balões vejam que as gatas da zona sulam, mas por que ela é impossível, que não via derrível Os balões vejam que as gatas da zona sulam, mas por que ela é impossível, que não via derrível Os balões vejam que as gatas da zona sulam, mas por que ela é impossível, que não via derrível Os balões vejam que as gatas da zona sulam, mas por que ela é impossível, que não via derrível Os balões vejam que as gatas da zona sulam, mas por que ela é impossível, que não via derrível